Fala lá, beleza? Começou mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, é um vídeo que eu assim, eu não queria te trazer pra vocês. Eu nunca falo muito a fundo sobre a minha vida pessoal, não. Por inúmeros motivos, por acontecer inúmeras coisas. Já questionaram muito porque eu não amo com a minha família, porque eu não gosto tanta coisa, não, 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 não. Enfim, eu vou explicar pra vocês uma parte da história aqui e vou dividir o vídeo em dois. Para vocês entenderem perfeitamente tudo o que acontece e eu espero, de verdade, que seja a última vez, a primeira e última vez que eu falo sobre esse assunto, que eu não gosto de falar, que vocês não perguntem, quem quiser saber, assiste o vídeo, quem também não quiser saber, perfeito. O assunto que eu queria estar trazendo pra vocês, eu gostaria de trazer pra vocês, alegria, felicidade, vlog, conzinha, não, 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 não. Minha vida é o que eu gosto de mostrar, não as partes por trás disso. Que não devem ser mostradas. Eu tenho 21 anos e eu sempre fui criado por três pessoas, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia. E o meu genitor nunca me deu valor algum. Não tô falando nem questão de valor financeiro, tô falando questão de valor algum. Tipo, não faz como tanto fez. Minha mãe tem dois filhos, eu e minha irmã, ela é o mesmo genitor. Então, vamos me referir a ele como genitor, porque ele não é meu pai, nem pai da minha irmã. Ele é nosso genitor. E é o que é, né? Aí vocês perguntam, por que você não fala sobre, por que você não grava? Gente, eu não queria nem trazer isso aqui pra vocês. Eu só tô trazendo isso aqui pra vocês, porque eu, eu ando, eu estou na justiça com ele, por um direito meu. E como vocês sabem, eu estudava o dom. Pra quem não sabe, eu tranquei. Por que eu tranquei o curso de odontologia? Porque eu não tenho condições financeiras de bancar o curso. Eu não queria nem ter que ter o contato com o meu genitor, ter que pedir que ele fosse pai, que ele cumprisse a obrigação dele como pai. Eu não queria, porque pra mim é uma humilhação. Tem que estar na justiça, ele tem que levar os meus vídeos pra justiça. Mas vocês vão entender, porque pra mim é uma humilhação total. Mas já que ele quer, já que ele falou sobre o canal, já que ele quer tanto isso aqui, então eu tô trazendo um vídeo pra explicar pra todo mundo e perguntar sobre o que eu não falava sobre. Que ele é um merda, que ele não é um pai, que ele é apenas um merda. Ele não quer cumprir o papai dele. Ele tem pai. Ele criou, construiu outra família quando se separou da minha mãe. E pra essa família, ele é pai. Ele banca, sustenta a família. Sei que meus irmãos, que eu considero como irmãos, mesmo eu não tenho vínculo, mas ele não considero como pai, porque ele não tem vínculo nenhum comigo como pai. Mas meus irmãos não tem nada a ver com a história. São duas pessoas que não tem nada a ver entre eu e ele, minha mãe e minha irmã. Não tem nada a ver. São crianças, afinal, adolescentes, né? Mas não tem nada a ver com a história. Sempre estudaram em colégio particular. Sempre tiveram uma vida padrão. Andou de carro, e aí minha irmã nunca tivemos. Eu tranquei o curso, vou chegar lá. Quando a minha irmã decidiu fazer faculdade, que ela faz farmácia, ela tá, acho que no quarto período, ela chegou pra falar com ele, pra ele pagar, assim, pra justiça. Pagar não, né? Pra ele ajudar, cumprir o papel dele de pai. Porque a gente sempre buscou ele, e ele, tudo faz como tanto fez. Se não tinha como dar dinheiro, se não tinha como ajudar de alguma forma financeira, pelo menos chamava pra passar o final de semana, ou alguma coisa do tipo, e ele, tanto faz como tanto fez, construiu outra família dele. E não, aí, não deu valor, né? Só uma pausa rapidinho. Se a gente não tem condições de bancar uma família, a gente não construiu outra família, não, tá? Se tem condições de bancar uma família, se tem condições de construir outra família, tem condições de bancar que tinha, né? Aí, minha irmã foi atrás dele, ele buscou ele pra ele ajudar, era financeiramente, porque ela não tem condições, ele mandou ela trabalhar, e é o que ela faz. Graças a Deus, ela trabalha, e está se graduando. Graças a Deus, ela se formava, ela se é uma excelente farmacêutica, trabalhando na farmácia, e faz faculdade de farmácia. Meu curso é odontologia. Pra quem não sabe, pra quem é leia e não sabe, odontologia é um curso integral, e um curso muito caro, despagado. Mas não adianta fazer uma coisa que eu não quero, não adianta fazer uma coisa que eu não vou gostar. Só pra dizer que estou estudando, só pra dizer que estou fazendo. Eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que estudar o que eu gosto de estudar, e o que eu quero ser. E quem me ajudava, me ajudou nesse primeiro período, né, que eu fiz um período de enfermar, de odonto, e tranquei, era a minha tia. Mas eu vou gravar um vídeo específico, fico sobre isso. Vou gravar um vídeo específico disso, que é a minha família materna. Vou focar na paterna hoje, vou gravar o outro e falo, vocês poderiam entender. Ela me ajudava por, por... por ser criado pelas três pessoas, né, como eu disse, minha mãe, minha avó, minha tia. Mas aí ela não ajuda mais, vai ser outro assunto do vídeo. E eu não queria ter que chegar até ir pra justiça e falar com ele. Mas, Anos, por que você não tentou ser sincero na justiça? Porque ele já deu resposta na minha irmã. Quer se graduar? Trabalho. Eu faço odonto integral, não tenho como trabalhar. Aí ela parou de pagar, tranquei, e minha opção foi ir pra justiça pra poder fazer com que ele cumprisse o papel dele de pai, que é a obrigação dele de pagar. Mas eu não queria que ele cumprisse a obrigação dele por ele ser extremamente arrogante. Né? Mas, ele vai ter que pagar. Aí, eu já tô na justiça com ele, tá resolvendo, tananã, tananã, e ele vai ter que pagar. Só que ele alegou na justiça que eu ganhava muito dinheiro com o canal e sempre sobrevivi muito sem ele. Normal sem ele. Nunca precisei dele. Pra mim é uma vergonha eu ter um filho e falar isso, que ele sempre sobreviveu sem ele. Eu tive que me virar pra me sobreviver, né? Eu preciso viver. Pra gente viver hoje em dia, a gente tem que comer, beber, vestir, andar. Precisa ter dinheiro. Eu nunca trabalhei assim, certo, porque a vida é fechada. Mas eu sempre busquei um bicozinho ali, uma coisinha ali, uma coisinha aqui e lá. Pra mim poder saber viver, né? Que eu preciso comer, andar, vestir, fico doente, remédio não é barato. Enfim. Aí ela ligou lá que praticamente ela ligou que eu tinha dinheiro, não tinha como sobreviver, que é uma vergonha pra ele. E que ele ia me sustentar. Só que... Já como você assiste os vídeos, colocou o vídeo na justiça e eu tô falando sobre, eu não quero em nenhum momento que você me sustente, tá? Eu quero que apenas você cumpra o seu papel de pai e pague o que a lei determina você pagar, que você tem condições financeiras de pagar. Isso que não tem, mas tem. Em nenhum momento eu tô querendo que você me sustente, que você nananã, nananã, nananã. Não, eu quero só que você faça um pra pelo menos uma vez na vida o papel de pai. Quando ele descobriu, quando eu me descobri, na verdade, né, quando eu descobri minha sexualidade, que eu contei pra minha mãe, nananã, nananã, aí ele te dá o top, né? Ele diz que eu vou ensinar a ser homem. Então, muito obrigado por você não ter me ensinado a ser homem, porque eu sou mais homem que você. Sinceramente. Eu jamais abandonaria a minha família. Então, se isso é ser homem, muito obrigado por eu não ter me ensinado a ser homem. Porque gênero e sexualidade são coisas totalmente diferentes. Você deveria entender sobre isso até poder falar dessa merda, né? Mas eu sou mais homem que em você, ó. Muito mais. Sou mais família, mais amigo, mais tudo que você. Porque você construiu sua outra família e sua outra família ficou simplesmente cobriu, né? Então, isso não é ser homem, né? Aí a gente... Eu e minha irmã sempre buscou ele de todas as formas possíveis. Eu nunca quis vínculo. Tá tudo bem, não quer. A gente não tem como forçar alguém a querer um vínculo com a gente que não quer, né? Ele levou os vídeos do canal pra justiça, dizendo que ganhar muito dinheiro. com a internet. Vocês sabem que não é fácil ganhar dinheiro com a internet. Eu tô com isso aqui há muito tempo. E se eu ganhasse dinheiro? Se eu conseguisse pagar a minha faculdade que não ia me sustentar? Que eu preciso me sustentar. Então, eu tenho que buscar formas de ter dinheiro pra poder sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Então, se eu conseguisse sobreviver e pagar meus estudos, eu garanto a você que está assistindo, que eu sei que assiste os vídeos, é que eu não estarei na justiça com você. Tá certo? Pra mim, isso é uma humilhação. Como eu já falei, vou falar novamente, falei na sua cara que é uma humilhação. Que pra mim é uma humilhação, tem que passar por isso. Mas, você é meu genitor. Então, cumpra esse papel de pai. Aí, ela alegou que eu ganhava muito dinheiro. Não, 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 não. Eu não ganhava muito dinheiro pra internet. Vocês sabem que é muito difícil ganhar muito dinheiro pra internet. Tô em busca de ganhar muito dinheiro pra internet. Até nem muito, mas de ganhar dinheiro pra não ter que pedir um real você. mas eu não tô pedindo um real pra mim, não. Tipo assim, ah, quero, sei lá, pro próximo ver, tu quer um real, não. Tô querendo a pena que você faça o seu papel e pague os meus estudos. Você tem como pagar e você vai pagar porque é lei, é justiça. E você não tem como, não, buscar, não pagar, não, 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 não. Que aí é como ele tá fazendo. Fazendo de tudo pra não pagar. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Só tem filho quem pode. Se ele não puder sustentar dois filhos, ele não arrumaria mais dois, né? Que sempre tiram em colégio particular, mandaram em carro, enfim, né? É muito nojento, sabe? Você ter, construir um filho, construir uma família e simplesmente abandonar. Eu acho isso um nojo. Eu acho mais nojento ainda, você ter, ainda mais, acho mais nojento ainda seu filho ter que ir pra justiça pra você poder ajudar ele nos estudos. Porque pra mim, eu ficaria muito orgulhoso se tivesse um filho e o filho meu que desse ser doutor. E assim, ter orgulho total, total do meu filho. Se tivesse como pagar, se tivesse como ajudar, eu ajudaria de todas as formas possíveis. Mas cada um com a sua cabeça, né? Eu não quero mais. Nenhum afeto. Pessoal, do pai e do filho. Porque nunca teve, né? Agora tem que ter pra justiça que vai ter, né? Porque ele nunca falou com a minha irmã. Aí depois, porque ele é muito o sabichão, sabe? Depois que eu fui pra justiça, ele falou com a minha irmã como se não tivesse acontecido, né? Como se, tipo assim, ah, eu vou falar com ela pra alegar que eu sempre falo com ela. Mas, eu tenho todas as formas possíveis, né? Então não adianta você fazer o que você quiser fazer, falar que eu ganho dinheiro, tananã, 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 tananã. Que eu tenho todas as formas possíveis de acordo de particular. Você tem condições financeiras que você tem calma, que você tem casos que você trabalha. Eu tenho todas as formas possíveis, né? Já levei minhas formas possíveis, né? Então você pode tentar fazer o que você quiser. E quando chega a hora que você não pagar, mas tem o prazo de não pagar, infelizmente, não é o que eu queria. Ah, você quer... Como ele disse, né? A gente teve uma... 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 Novamente. Eu não quero, assim, ah, eu quero que você seja preso. Não. Mas se você não pagar, você vai ser preso. Não vai fazer o quê? Você tem condição de pagar. Você não quer pagar, você quer que eu faça o quê? Nada, né? Ou você paga, mas você vai ser preso. Eu não tenho o que fazer. Quem tá optando por não pagar esse preso é você. Minha consciência está muito limpa, muito tranquila. Eu sou... Eu sou uma pessoa muito do bem. Vocês assistem aqui os vídeos, né? E veem que eu gravo minha realidade. Mas eu não falo muito sobre a minha família. Eu gravo eu, Anderson Souza. E falo sobre a minha vida, o que eu tô fazendo, nananã, nananã. Não tinha falado ainda que eu tinha trancado o curso. Porque eu estava na justiça. Eu não queria que isso vinha satona dessa forma. Mas como ele levou o seu vídeo do canal, né? Ele assistiu o seu vídeo do canal. E vocês perguntam muito, né? Então eu vim dar atenção pra vocês. Tranquei o curso porque eu não tenho condição de pagar. mas vou voltar quando resolver, né? Que o meu xenitor vai ajudar. Sim. Sobre ação. E é isso. Eu sou muito tranquilo. Tô muito de boa. Não tenho malva alguma dele. De ninguém, na verdade. Eu acho que a vida ela ensina muita gente. E eu precisei aprender muito com ela. Então hoje eu entendo que hoje eu tenho minha mãe que me ajuda de todas as formas possíveis que pode. Que se pudesse me daria o mundo. que eu tenho eu que sou muito eu mesmo e tenho o Leandro que me ajuda de todas as formas possíveis. Sempre que eu tenho ideia pra gravar, sempre que eu faço alguma coisa ele não tá sempre comigo. Eu sou muito grato a ele. Infelizmente o meu xenitor não gosta do meu relacionamento não gosta do fato de eu ser gay mas não é uma escolha minha eu sou gay e eu vou me graduar vou me formar vou mostrar a vocês a todo mundo que não é pelo fato de eu ser gay que eu sou pior que ninguém que eu não vou conseguir estudar que eu não vou enfim não é esse o assunto eu sou gay eu me aceito eu me amo e eu sei que eu tenho um coração muito bom enquanto eu puder ajudar todas as pessoas que eu puder ajudar ele a ajudar não tenho mágoa de ninguém rancor nenhum até quando você tivesse raiva e rancor dele isso estaria isso estaria me fazendo mal então eu tenho Deus no coração eu tenho amor no coração se ele tem alguma coisa contra mim mágoa ódio rancor aí é um problema dele é o coração dele e é ele eu não tenho mágoa alguma só estou buscando na justiça uma coisa que é minha por direito é lei não é eu que quis que fosse dessa forma eu só estou na justiça porque se fosse buscar ele fora da justiça ele iria dar a minha ele iria dar a mesma resposta que eu tive na minha irmã trabalho né como um odonto é integral não tenho como trabalhar então é isso compra a sua obrigação compra o seu papel se quiser colocar esse vídeo também pra doutora né na justiça pode colocar fica à vontade e até as próximas eu não queria a gente tá focando sobre esse assunto família porque eu acho muito chato né uma coisa tipo assim é briga de família é uma coisa mais pessoal mas tô expondo aqui pô pra responder vocês porque eu não mostro tanto a minha família ou porque eu tranquei o meu curso porque eu não tenho condição de pagar e é isso né eu não mostro a minha família porque eu sei que quem me apoia quem está comigo todo mundo que aparece no meu canal me apoia na minha carreira no meu canal é às vezes as pessoas acham que tipo assim ah é meu palito porque é meu sangue gente sangue da gente até mosquito tem eu sei quem eu considero quem me considera quem eu considero me considera é minha família muito mais que sangue tenho muitas pessoas tem o meu sangue que tá bem aí pra mim enquanto tem gente que não tem o meu sangue mas tem muita consideração por mim você me pergunta como eu estou se eu tenho que comer e tal isso é o que importa preocupação não tô falando nem questão financeira eu tenho pessoas que não tem tanta condição de financeira mas que me ajudam só mais que podem eu sou muito grato dessas pessoas eu vou continuar lutando em busca do meu sonho né que é gravar que é viver disso que eu amo gravar pra vocês trazer vídeo pra vocês para que vocês gostem eu quero gravar pra todo mundo compartilha aí comenta aí também e é isso se você tem é isso né comenta aí se aconteceu alguma coisa com você do tipo é um vídeo muito chato de se falar é um assunto que eu não queria estar trazendo tô muito incomodado de ter que estar falando pra vocês sobre esse assunto mas que é um assunto que como ele levou o canal pra justiça eu fiquei tipo assim muito vergonhoso muito mal por ele querer justificar que eu ganho muito dinheiro mesmo se eu ganhar dinheiro a obrigação dele de pai não anula não ele tem a obrigação dele de pai mas enfim é isso o vídeo falando sobre o meu genitor porque eu não gravo minha família paterna porque eu não tenho contato com minha família paterna nenhum eu só com a minha avó mas é bem pouco vínculo e é isso acaba que é isso e é isso